O Clube das Vovós, da Congregação Israelita Paulista, organizam anualmente, através do projeto Vida Rai, um dia diferente na vida de alguns residentes de asilos públicos em Campos do Jordão. A equipe do Shalom Brasil acompanhou este projeto. O programa Shalom Brasil pegou a estrada em direção a Campos do Jordão, cidade do estado de São Paulo, localizada a 173 quilômetros da capital paulista. A missão era registrar um bonito trabalho realizado anualmente no campo de estudos Fritz Pincos, que pertence à Congregação Israelita Paulista. A CIP mantém uma parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do estado de São Paulo desde 1996. Ele começou há 14 anos atrás, quando teve uma grande enchente aqui em Campos do Jordão. E as voluntárias do Clube das Vovós se solidarizaram e resolveram mandar um caminhão, na época, com produtos de higiene alimentares, água principalmente. E subiram todas essas voluntárias aqui e trabalharam em prol desses idosos necessitados. Daí surgiu a ideia, através dessas voluntárias, vamos começar um projeto em Campos do Jordão. As voluntárias do Clube das Vovós Lotepincos realizam, através do projeto Vida Rai, um dia diferente na vida de idosos residentes em asilos públicos de Campos do Jordão, levando disposição e solidariedade para estas pessoas. As necessidades básicas, como alimentação, como roupa, como moradia, não escolhem religião, não escolhem etnia. Nós temos que dar as mãos uns para os outros na construção desse mundo melhor. Nós colocamos aqui em prática ideias como o tikkun olam, o aprimoramento do universo, ou tzedakah, a justiça social. Uma coisa é fazer belos discursos, outra coisa é ter oportunidade emocionante que nós temos aqui de trabalhar com esses idosos. Meu coração manda ajudar o próximo. E eu me sinto muito feliz em estar junto com os idosos aqui e poder ser útil a eles, poder servir a eles. E é uma alegria para mim fazer isso, que eu faço há muitos anos, 14 anos que eu faço isso. O dia no campo de estudos Fritz Pincos começou com o café da manhã descontraído. Os residentes dos asilos puderam se divertir com muita música e brincadeiras. Saindo da rotina, dá a eles uma integração até mesmo para a sociedade, né? Porque o asilo em si eles deixam sempre assim, só visita quem é parente, só visita quem é conhecido, aquela pessoa que está internada. Uma iniciativa assim, muito louvável, porque a gente sai do nosso eu para abraçar uma realidade de pessoas que não são da sua família, não são do seu conhecimento, né? Então, para mim é uma atitude assim, de muito carinho, de muita preocupação com o próximo. É um momento de lazer para eles, né? Que é tão escasso os momentos que eles têm e é importante, né? Que se preserve isso. Eles passam o ano todo esperando esse dia, né? Porque para eles é um momento, como eu falei, é um momento assim de passeio, de lazer, de brincadeira, diferente, fora do local onde eles vivem. Eu acho maravilhoso, porque para nós é muito bom viver, ficando conhecendo gente nova, né? Gente boa. Que nós não conhecíamos e isso é muito bom. Então a senhora se diverte bastante aqui quando vem? Diverto. O que a senhora gosta de fazer aqui também? Dançar, conhecer o pessoal, tudo, fazer tudo, comida boa, bebida boa, muito gostoso. Após as brincadeiras, os moradores do Lar do Outono, da Fundação Santa Cruz, da Nossa Senhora das Mercês, da Casa da Divina Providência, do Grupo de Idosos da Vila Albertina e da Idade Feliz, se reuniram para almoçarem juntos. Este foi mais um momento de confraternização entre todos. A minha maior alegria realmente é a gente estar cantando e pulando com eles. Eu sou da equipe da recriação, nós somos a trupe da alegria do Clube das Vovós. E realmente não tem alegria maior para a gente. A gente fala que a gente quando vem aqui e trabalha com eles, a gente canta, canta, conta com o coração. Muita alegria. Eu sinto no coração isso. Porque eles esperam o ano inteiro por esse dia. Eles sempre falam que eles são felizes esse dia. Esse projeto é bom para nós, somos idosos. Muitos não têm família, muitos têm, né? Então ajuda. É maravilhoso. A gente esquece dos problemas, tudo que tem. E eu acho muito bom. Maravilhoso mesmo. A gente vir aqui todo ano, a gente espera esse dia para a gente passar um dia tranquilo aqui com a turma. Reunidos, os idosos apreciaram uma apresentação com músicas cantadas em hebraico pelo rabino, músicas populares brasileira e um show de dança preparado pelas voluntárias do Clube das Vovós. Eu tenho vindo aqui já há sete anos. E eu acho assim maravilhoso. Ele precisa até ser mais divulgado para quem sabe outros exemplos, outras entidades ou outras organizações também realizem esse mesmo trabalho. Acredito que isso daqui é excelente para o município, né? A doutora Ana, a prefeita, ela pensa muito nos idosos, nas crianças. E a gente está pensando aí num projeto de esporte também para os idosos, né? Em Campos do Jordão. E isso daqui é maravilhoso. Eles ficam muito ansiosos, esperando esse dia. E ficam lá numa expectativa imensa. E todo ano elas fazem esse evento e eu procuro sempre estar aí colaborando com a minha presença, pelo menos. Antes de deixarem o Centro de Estudos Fritz Pincos, os assistidos receberam roupas e produtos de higiene doados para finalizar este bonito e importante dia. Deixamos Campos do Jordão com a sensação de ter registrado o generoso trabalho que as voluntárias realizam e que ficará na memória de todos. A campanha deste ano arrecadou diversos cobertores. Para o próximo ano, a meta é arrecadar luvas, cachecóis, gorros, além de roupas de inverno e produtos de higiene. Para mais informações, ligue para o telefone 2808-6211 ou envie um e-mail para ssocial.org.br